Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo certo? Vamos então para a nossa próxima atividade, vamos lá! E aí, eu quero saber, vocês gostaram da nossa corrida de balões? Acharam legal? Acharam divertida? Olha, eu quase caí pelo menos umas três vezes naquela corrida, né? E não vou falar que eu ferrei minhas costas não, porque eu sou um adulto bem saudável, certo? Muito bem, então agora a gente vai fazer a nossa próxima atividade Então eu vou passar para vocês a historinha e o que vocês vão ter que fazer nessa atividade, beleza? Olha lá, então a gente tem primeiro ali, a Teacher Bear pergunta para o Tommy Rabbit, né? Qual que é o esporte favorito dele? E ele fala porque ele consegue bounce the ball, né? Que ele consegue ficar a bola, e ele como coelha adora também pular, né? Muito bem, aí depois a gente viu então o Mario Monkey E o Mario Monkey, ele gosta muito de vôleibol, certo? E ele adora vôleibol porque ele consegue jump, ele consegue pular bem alto para pegar a bola, né? Já o Jack Tiger, o Jack Tiger ele gosta de soccer, né? Ele gosta do soccer por quê? Porque ele consegue kick the ball, né? Ele consegue chutar a bola para o gol, e ele acha isso muito divertido Aí a gente viu o Azul Zebra, certo? A Azul Zebra, ela gosta de bowling, ela gosta de bolicho porque ela consegue roll the ball, né? Ela consegue então rolar a bola, ela acha isso muito legal também E hoje a gente vai ver a Gemma Turtle, certo? A Gemma Turtle descobre então, né? A Teacher Bear descobre que a Gemma Turtle, o esporte favorito dela é tênis, certo? É o tênis, olha aqui como que se escreve, tênis, certo? Muito bem, você sabe o que é o tênis então? Não, não é o calçado que vocês usam não, não é o sapato não É um esporte que tem o mesmo nome em português, fácil, né? No tênis a gente usa duas raquetes, igual que a Gemma Turtle está usando, e uma bola pequenininha, né? Por que ela gosta de tênis, será? Porque ela consegue hit the ball, ela consegue acertar a bola Olhando para a foto, você sabe o que é o hit mesmo? Olha ali, será que ela vai conseguir acertar essa bola? Hit the ball? Muito bem, então fale comigo então, hit the ball Hit the ball, certo? Muito bem, então é isso Agora então vocês vão para a nossa página 5 Cadê a nossa página 5? 1, 2, 3, 4 Meu Deus, cadê? Ah, está aqui, está assim Aqui, ó Vocês vão então fazer Ali, ó, vão pintar a bola correta para a Gemma Turtle, certo? E vão pontilhar ali, ó Vão fazer o traçado do pontilhado, certo? Que é a bola para que a gente usa para tênis, certo? Muito bem Então agora a gente já fez as historinhas Já fizemos a nossa atividade Chegou a hora da nossa dança, certo? Então vamos fazer uma coreografia bem bonita Eu quero ver vídeo de vocês coreografando tudo bonitinho E antes da gente ir para a coreografia Só não esqueçam de pegar o adesivo de vocês Ó lá, unidade 5, aula 7 Tênis e hit Então é só pular Belezinha? Tudo bem? Muito bem Então a gente se vê na próxima aula E na próxima aula está bem legal Que a gente vai quase finalizar a nossa história Tá bom? Tchau! I am a basket player I am a basket player I like to play basketball I am a volley player I am a volley player I like to play volleyball Bouncing, bouncing like a ball Bouncing, bouncing like a ball I am a tennis player I like to hit the ball I am a golf player I am a golf player I like to hit the ball Bouncing, bouncing like a ball Bouncing, bouncing like a ball